Fala família cruzeirense, seja bem-vindo ao canal que só tem cruzeirense de coração. Se inscreva e deixe um like para não perder todas as notícias postadas aqui todos os dias. Paulo Pesolano relacionou 21 jogadores do Cruzeiro para o duelo com o Fluminense, nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã. Destaque para a volta de Luvanor, após a ausência por desgaste físico. Léo Paz, que voltou a treinar nesta semana após edema muscular, segue fora. Já já é desfalque por lesão, e Neto Moura por já ter disputado a Copa do Brasil pelo Mirasol. Mesmo com a ausência do volante, Pedro Castro não foi relacionado por Pesolano, que promove a volta do garoto miticovalista. Vagninho também fica fora por opção. O departamento médico do Cruzeiro ainda conta com Gabriel Brazão e João Paulo, que estão ausentes há mais tempo. O zagueiro Wagner iniciou a transição física nesta semana, e a tendência é que possa voltar aos jogos a partir da próxima semana. Sem Neto Moura, a tendência é que Adriano jogue no meio campo ao lado de William Oliveira e Fernando Canezinho. No ataque, fica a dúvida sobre manutenção de Rafa Silva ou a entrada de Daniel Júnior, que seria a opção maior de jogo pelo lado do ataque e armação no meio campo. O provável time do Cruzeiro tem em Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, William Oliveira, Adriano, Fernando Canezinho, Giovanni Jesus e Matheus Bidu, Rafa Silva, a Daniel Júnior e Edu. Na manhã desta quarta-feira, o Cruzeiro realizou o último treino para a partida, na Toca da Raposa, e embarca para o Rio de Janeiro ainda nesta tarde. O duelo de volta com o Fluminense, no Mineirão, será apenas no dia 12 de julho.